Fala galera, quem fala com vocês é o Romy, sim, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Hitman, eu sou o Lucian, galera, até dei uma pausa aqui porque é o seguinte, vou tentar fazer o desafio que estão faltando, que esses tenham um target, que é completar o nível de menos de 3 minutos, eu consegui fazer a primeira parte em um minutinho, menos de um minuto, então eu vou tentar fazer esse daqui e tentar fazer esse Kissed Personal também, que é matar ele só com um garrote, mas eu acho que ele não pode me ver, bom galera, então... Vamos lá, vamos lá, é um pouquinho mais complicado mesmo Foda que é que eu não... Vamos lá, 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 vamos Nossa, eu não lembrava que tinha isso aqui, não. Ferrou. Ih, eu não lembro. Tá. Eu já sei. Eu vou até me restartar aqui. Eu vou ter que ir lá pela sala. Tá. Aqui não vai ser rápido não, beleza. Mas já deu pra gente ter uma ideia. A gente só tenta passar muito rápido ali. Eu vou ter que ir lá pela sala. Vai, amiguinho, vamos. Ah, 3 minutos e meio. Agora que até eu passar ali... Eu vou ter que ir lá pela sala. Eu vou ter que ir lá pela sala. É. Tem que ser muito rápido. Nossa. Corre! 47. Ah, já era! Já era. Isso, erra tudo! Já era, galera. É, não dá. Vai ser muito rápido. Nossa, velho! Alguma notícia com a Leila? Sim, olha! Não foi em menos de não sei quantos minutos e eu perdi o save. Droga. Ah, mas eu fiz o save 1 target. Ué? Eu fiz em menos de 3 minutos? Não. Não é possível. Olha lá, eu fiz. Galera, eu fiz. Não entendi. Tá feito. Caraca, bom galera, então é isso. Tá feito. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Eu volto com vocês no próximo vídeo. Muito estranho. Eu não fiz em menos de 3 minutos. Quer dizer, na verdade, acho que eu fiz. A missão tem 5 minutos, certo? É isso, galera. Porra, eu corri à toa. A missão tem 5 minutos. Eu fiz sobrando 2 minutos ainda. Ah, porra, tinha tempo, velho. Eu pensei que eu tinha que deixar sobrando 3 minutos. Tava fazendo contos errados. Então é isso, galera. Tá feito o desafio. Valeu. Um beijo. Eu fui. Tchau.